O Alentejo está a marcar uma forte presença na Fara Internacional de Turismo de Lisboa, com o maior stand do setano. O dia da inauguração, o Aturismo do Alentejo fez a apresentação de um minifilme para promover a oferta turística do destino. O vídeo promocional, para além de primar pela novidade ao nível do retrato cinematográfico, conta com banda sonora assinada pelo candidato português aos Oscars de Hollywood, o compositor Nuno Maló. O presidente do Aturismo do Alentejo, António Ceia da Silva, explicou que o filme foi inspirado na linha de comunicação e imagem, Alentejo Tempo para Ser Feliz, no qual em cerca de seis minutos se conta a história do tempo, um golden retriever que inesperadamente voou sozinho num balão de ar quente, levando a dona, uma turista, a uma incessante procura do seu fiel amigo, fazendo a travessia de toda a região. É um filme muito virado para a promoção externa, daí uma atriz que de certa forma simboliza uma turista estrangeira que se reveja em Portugal. tem um guião, é diferente, é inovador, portanto, é mesmo um filme, e a atriz que vai atrás do seu cão acaba por correr o Alentejo todo, enfim, todos os produtos. É de facto, mas mais, repito, peço encarecidamente às pessoas que vejam, que usem, que ajudem a promover o Alentejo desta forma, é mais um excelente veículo promocional. Tem sete idiomas, entre os quais o mandarim, exatamente porque nós não podemos tentar projetar-nos no mercado internacional e depois não temos meios para o fazer. E, portanto, este vídeo já estará esta semana em Haia, na Holanda, em Berlim, na Alemanha, e, portanto, significa que é uma boa forma de promoção do Alentejo. António Ceia da Silva apresentou ainda no mesmo dia uma conferência que vai decorrer em Évora no dia 15 de março, onde vão ser abordados os novos mercados, as novas tendências e aquilo que são hoje, do ponto de vista turístico, os novos modelos de negócio. Vamos ter dois operadores chineses a explicar-nos como é que funciona a China, como é que são as redes sociais na China, o que é que o turista chinês pretende quando vem a Portugal. Vamos ter também um excelente especialista, o hoteleiro da zona da Tuscânia, que é uma zona muito similar ao Alentejo. Penso que no futuro vai ter que haver associação de regiões muito paralelas para trabalhar nos mercados emergentes, ou seja, nós não podemos dizer que vamos trabalhar na China sozinhos. Em estado sobre quais expectativas, o mesmo responsável explicou que as feiras só têm interesse quando há público. Logo, diz-se esperar que venham muitos visitantes à BTL. Venham aqui porque aqui respira-se a Lentejo, há o ouro branco que é a rotatão de marma, há os parques temáticos, há os novos produtos do território, há aqui ofertas dos diversos conselhos, vale a pena vir à BTL. Em torno do CETAN estão 24 municípios dos 47 da região. Entre os quais o de Sozeel e o de Porto Alegre. O presidente da Câmara Municipal de Sozeel, Armando Varela, justificou a presença do Conselho para divulgar, sobretudo, a Semana Gastronómica do Borrego, por ocasião da Páscoa. Lisboa é a porta de entrada do turismo em Portugal, e porque a BTL é a maior mostra de turismo em Portugal. E é por isso que justamente Sozeel, que está a fazer uma aposta significativa no turismo, nós estamos a desenvolver um programa operacional de turismo para Sozeel, e justamente não poderíamos não estar naquilo que é a principal mostra de turismo em Portugal. O que é que nos traz aqui para mostrar a todos os visitantes deste Sertama? Sobretudo aquilo que é a nossa excelência em termos do tempo de viver em Sozeel, daquilo que é o espaço do infinito, e sobretudo apresentar aquilo que são as nossas maravilhas gastronómicas. Nós, de facto, perdemos por vezes muito tempo a invejar alguma pouca coisa que não temos, e não aproveitamos as muitas que temos. Aí está a excelência do azeite, do vinho, do queijo, do enchido do mel. Está, de facto, a forma como todos estes produtos se conjugam e fazem, de facto, uma gastronomia de excelência. Exemplo disso é a Semana Gastronómica de Borré, que vai decorrer em Sozeel por ocasião da Páscoa. E, portanto, convidamos, de facto, todos a visitarmos e o local, por excelência, para, de facto, oferecer a divulgação. Também a Presidente da Autarquia de Porto Alegre, Maria Adelaide Teixeira, disse que o município participa na BTL para promover a Feira da Doçaria Conventual, que vai realizar-se entre 26 e 28 de Abril. Porto Alegre tem cinco conventos, há muita tradição dos doces conventuais, e esta é uma feira singular porque é a única feira, portanto, qualificada. Tudo o que ali está é, de facto, genuíno. E, por isso mesmo, convidamos desde já a estarem presentes. Para além disso, é importante que visitem esta região porque vão encontrar belezas não só naturais, mas como também patrimoniais, de facto, sui generos. E estou a falar, por exemplo, das tapeçarias de Porto Alegre, que são únicas no mundo. Estou a falar, em termos arquitetónicos, em que temos os grandes nomes sonantes da arquitetura, desde Souta Moura, Carrilha Graça, Chuva Gomes, Três Anunos da Ponte e muitos outros, assim como também um conjunto de casas abrazonadas e um património muito bem também regenerado e requalificado, com uma gastronomia invejável e tudo o que se possa imaginar de bom. Para além dos expositores de centenas de destinos de todo o mundo, o programa DBTL 2013 inclui também workshops temáticos, apresentações de destino, provas gastronómicas e apresentações culturais. Até ao próximo dia 3 de março, domingo, no Parque das Nações, em Lisboa.